Fala amigos, aqui é o Luiz que tá falando. Tô começando uma sessão de vídeos diferentes pra vocês aí, falando sobre iscas artificiais, é isso mesmo. Tenho várias iscas artificiais da Kral, lançamentos, iscas que já estão no mercado e resolvi fazer vários vídeos, várias apresentações, mostrando sobre esses lançamentos e sobre as iscas da Kral que já estão no mercado pra vocês. Eu vou tá começando hoje com essa isca sensacional, isca Gostik, tá? Já tá no mercado, são vários modelos, eu tenho três aqui já disponível pra vocês aqui, vou mostrar um pouco sobre a isca, sobre trabalho, sobre tudo mais e detalhe, né? Você pode até pesquisar na internet sobre outras cores que você deseja comprar. Vou falar um pouco sobre o trabalho, tô até aqui próximo à piscina, porque aí fica até mais fácil pra gente tá arremessando, né? Mais fácil pra falar um pouco. Começando, é uma isca de nove centímetros, 16 gramas, ok? Isca que dá pra você trabalhar em Zara, né? Ou seja, fazendo Z, né? Quem gosta das iscas que trabalham em Z, é uma isca de superfície com trabalho em Z, então isca top, onde até o momento com esse modelo aqui, ó, eu peguei o meu maior Tucunaré, lá em Três Marias, mais ou menos 56 centímetros, tá até aparecendo no vídeo aí, ok? Uma isca aqui tem retrim, né? O retrim é aquele barulhinho, ó, olha o barulho, tem um barulhinho, então chama muita atenção do Tucunaré, mas tá pra pescar traíras também, dourados e por aí vai. Isca top da Kral, garateias top também, ó, que vem aqui, olha que choro de bola, e o detalhe, né? Uma isca de 16 gramas, então eu aconselho você utilizar pelo menos uma varinha de 17 libras, né? Que é que eu tô usando aqui, ó, varinha Hammer de 17 libras, né? Que auxilia no arremesso, né? No caso aí, pra uma isca, deixa eu virar pra cá, pra ficar mais fácil, ó, peraí, ó, aqui ó, vai te auxiliar pra uma isca mais pesada um pouco, né? Uma 14 libras também daria, mas a 17 vai te beneficiar pra arremesso mais fácil. E um detalhe, por ser uma isca mais pesada, vai te beneficiar num arremesso mais longo e até mesmo aquele dia que estiver ventando, pode ser que te ajude um pouco mais pra tá quebrando esse vento. Bom, agora eu vou chegar na piscina ali e mostrar pra vocês um pouco do arremesso, né? Como que eu faço pra trabalhar essa questão da isca aqui, ó. Vamos lá. Bom, amigos, tá aqui a isca, ó. Essa é a água stick, conforme eu já mostrei pra vocês. E aí, ó, deixa eu arremessar aqui lá, que vai ficar mais fácil, né? Como que eu faço aqui, ó? Eu venho dando pontadas, né? E recolhendo. É coordenação motora, é costume, né? Isso é pra qualquer isca. Olha pra vocês verem o trabalho dessa isca na água. Olha lá, ó. Como é que ela vem, ó. Vem dando pontadas e ela vem fazendo o zê, ó. Isso é o trabalho lento, né, que eu tô fazendo aqui, ó. Vamos mais uma vez. Se eu for mais rápido, olha como que ela vem. E o detalhe, né, que ela chama go-stick, né? Então, se eu parar, você vê que ela fica a cabecinha pro alto, ó. Olha lá. Então, fica ao seu critério de como trabalhar a isca. Isca go-stick, amigos, ó. Mais uma vez. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Sem velocidade, fazendo o zê direitinho. E aí, funciona demais, ó. Go-stick. Esse é o nosso primeiro vídeo com trabalho de iscas. Se você quer mais vídeos assim, deixa nos comentários aí. A gente vai tentando trazer em breve, toda semana, um vídeo por semana com trabalho de iscas aí da Kral. São várias iscas que foram lançadas e eu vou tentar trazer pra vocês aí, toda semana, um vídeo novo aí. Tá aí, amigos, ó. Isca go-stick. Isca da Kral. Inscreva-se aí no nosso canal. Um abraço pra todo mundo. E é o Luiz que tá falando.